Oi, oi gente, aqui é a Bloxy Gummy, oi gente, eu tô aqui com a Bloxy Mila. Oi gente, eu tô aqui. E a gente tá aqui pra explicar como vai ser o painel, o grupo de trocas da Bloxy Gummy. Então gente, os comentários desse vídeo vão ter um espaço para trocas. Isso. E assim, sabe aquele pad que... Eu tenho um rato grande, alguém quer trocar comigo? Não entendi a risada, continua. Sabe aquele pad que você quer trocar, mas não sabe por o que? Sabe aquele pad que você não sabe, você quer um pad e não sabe quem tem? Aqui é o lugar, gente. Eu quero trocar o meu rato grande, aí como que eu faço? Fala, tô falando sério. Você vai nos comentários e bota, estou trocando rato grande. Tá. Daí você fala, ofertas. Daí as pessoas vão ir respondendo ofertas, gente. Tá bom. Vocês vão negociando, perguntando pro outro, você pode adicionar. O meu vai ser o primeiro, a primeira propaganda, a minha primeira propaganda vai ser a minha. Troca o meu rato grande. Ele é grande, ele não é pequeno. Tá. E eu quero, por exemplo, eu tenho um rato grande, eu sei que ninguém vai trocar uma girafa pelo meu rato grande, né? Eu quero muito uma girafa. Aí como que eu faço? Você bota, quem tem girafa. Tá. Daí quem tiver girafa, te responde. Tá. Daí você vai falar, ah, troca por tal coisa. Tá bom. E esse vídeo vai ficar fixado, gente, pra que sempre vocês tiverem um pet que vocês quiserem trocar. Venham aqui nesse vídeo e botem nos comentários. Que vai ter sempre gente querem trocar pet. Tá. E se eu quiser, por exemplo, chamar a minha amiga da escola pra trocar aqui no nosso painel. O link do vídeo, gente, vai tá na descrição do vídeo. Daí vocês podem compartilhar o link do vídeo e vocês vão poder... Eu posso compartilhar no WhatsApp? Pode. É só copiar e colar? Sim. Tá bom. Daí vocês vão poder trocar com seus amigos também. E, gente, o canal já tem 1.500 pessoas que já vão adorar pra vocês trocarem. E tá crescendo todos os dias. Então, cada vez mais, a gente vai ter mais gente pra trocar. Então, um anúncio já vai ter um monte de gente pra trocar, né, Camille? Sim, gente. Eu quero só ver quanto tempo vai me levar pra eu trocar o meu rato grande. E aproveitando, gente, ofertas pelo meu lobinho mega. Eu tô querendo trocar ele. Então, deixem nos comentários oferta por ele. Então tá. E eu vou deixar... E deixem ofertas pelo meu rato grande. Tá? O meu nick é BloxyMila. E o da outra menina que falou aí é BloxyMila. O da outra menina. Tá bom? Então, gente, foi este vídeo pra vocês terem gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal. Não esqueçam de comentar os pads que vocês estão trocando. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente vai explicando. Né, Camille? Sim. E já retira os link das notificações. É isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.